E aí, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Zoo para você hoje no canal. E no vídeo de hoje, ó, tamo com o macaquinho pianista aqui, ó. Ah, ele tava tocando piano. Vamos, toca aí pra galera ver você tocando, suas habilidades de compositor. Toca, vai. Toca, vamos. Tava tocando até agora, cara, só porque eu comecei a gravar e ele parou. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu quero continuar fazendo o gerenciamento, tá? Do parque, por quê? Tá muito bagunçado, cara. Tem muita coisa pra gente resolver aqui, tá? Tem muita coisa mesmo pra gente resolver. Ó, tá cheio de macaco, hein? Daqui a pouco esses bichos vão começar a se reproduzir loucamente aqui também, hein? Tá perdido já de macaco, cara. Tem que ficar de olho, hein? Porque senão eles ficam brigando, ó. Ah, ele desistiu de tocar, não vai mais tocar. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o panda, ele tá reclamando toda hora que o panda não tá na área boa de temperatura pra ele, ó. Deixa eu ver, ó. Temperatura, tá ruim aqui. Esta área aqui tá ruim. Então, vamos ver aqui, ó. A gente vem aqui. Bem-estar animal, não. A gente vem aqui, ó. Temperatura. Ah, tem uma área aqui que eu precisava pôr, mas... Tá vendo? É uma pequenina área, né? Então, vou pegar isso aqui. Opa, não é isso aqui. É esse aqui, ó. Aqui, ó. Duplicar. E vamos colocar aqui, ó. Bem aqui. Aí. Daí vai passar o calor do bicho. O fogo. Ó, tava 39. Caraca, meu! Tava 40 graus aqui nessa partezinha. Beleza. Agora vai cair pra quanto? 18. Vai cair pra 18 aqui. Vai ficar frio também agora. Agora você vai passar frio, seu panda. Tá 18 graus pro panda não é nada, cara. O panda vive nas neves, mano. Das montanhas geladas. Uma coisa assim. Tá, vamos ver aqui umas coisas. Vamos ver umas coisas. Impacto negativo. Nossa, mas também onde que tá isso, cara? Isso aqui é onde, meu? Ah, tá. É na... Não, mas o que vocês estão fazendo aí, meu? Sai fora daí. Não. Pelo amor de Deus. Não é pra vocês ficarem perto. As escadas também são fogo, viu? É pra isso aqui ser só pra funcionário. Sai daí, galera. Essa escada é só pra funcionário. Vocês saem fora daí. Deixa eu ver se eu consigo arrumar uma partezinha aqui também. Não, mas ele pinta tudo, né? Eu queria que fosse só esse quadradinho aqui, ó. Aí. Saia fora daí. Você viu o tipo dos malucos? Eles reclamam da turbina, mas eles estão em cima da turbina. Sai daí, eu falei. Vem cá, você. Aqui. Até gostei do exemplar do crocodilo de água salgada. Ah, dá pra ver daqui, ó. Você já viu esse episódio? Eu construindo os crocodilos? Se você não viu, corre na descrição do vídeo que tem um link pra playlist da série, hein? Você vai gostar. Tem um... Eu acho que tá quase chegando uns 50 vídeos aí. E tem também a playlist do zoológico Austrália. Que é um zoológico bem legal também que eu fiz no mapa da Austrália. Vale a pena assistir, hein? Olha que legal. Só com um animal australiano aquele lá, hein? Esse daqui tem animal do mundo inteiro. Ó, então aqui os crocodilos passam por baixo, ó. Muito legal. Muito legal essa parte. Beleza. Então aqui é o seguinte. Ó, agora eles não vão mais reclamar que tá... É... 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 Impactando, né? Ó, por quê? Tá 92%. Veja, tá 92% aqui, ó. Apelo dos itens da natureza e de construção ao redor da instalação. Isso daqui faz com que diminua a área negativada em 50% até. Tá vendo? A minha tá negativando 46%. Se eu colocar mais algumas coisinhas aqui... E dar um jeito de socar mais coisa aqui... E vai diminuir mais ainda, ó. Quer ver? Por exemplo, vamos duplicar uma pedra. Nossa, tá tudo num grupo, cara. Eu agrupei tudo aqui. Tá bom, né? Eu tenho que desabilitar a opção de fazer vir automaticamente em grupo, tá? Mas tá, vamos achar uma outra aqui. Tem mais coisa que tá causando... Ah, tá. Mas aqui... Aqui é uma outra história, cara. Aqui é o... O meio do parque, ó. Aqui vai ser uma praça central bem bonitona, tá? O que eu posso fazer é o seguinte. É... Pra tentar dar uma diminuída. Colocar alguma... Nossa, não é essa árvore aqui. Eu achei que era outra árvore que eu tinha pego. Essas assim, ó. Colocar uma dessas aqui por enquanto. Ou mais baixa ainda, né? Os açaí aqui, ó. Só pra dar uma disfarçada, tá? Mas... Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Mas depois isso daqui vai ser uma área central. Central do parque, tá? Então vai ter uma praça. Vai ter mais loja de comida, ó. Uma planta que eu coloquei já foi pra 4%, tá? Se eu colocar mais, vai dar mais. Vai melhorar muito mais. Tá? Então a gente tem que colocar mais nessas partes aqui, ó. Que é onde as pessoas passam, ó. E tem que colocar banco aqui também. Não tem, hein. Preciso colocar mais banco aqui. Vamos encher dessas árvores. Eu acho que o povo vai gostar. E vai parar de reclamar tanto, né? Deixa eu ver. Tava em 4, né? Vamos ver pra quanto que foi. Ó, 10%. Ou seja, eu tenho que colocar plantas em todos os lados dele aqui, ó. Não é só do lado das pessoas, não, tá? Dá pra colocar por tudo, hein. E você vai reduzir bastante. Mas depois é como eu disse, né? Depois isso aqui vai sair tudo, tá? Isso aqui vai ser... Outro esquema. Isso aqui vai ser uma... Uma praça. Aí eu vou ter que vir e fazer tudo na mão de novo, né? Olha, ficou socado. Isso daqui deixa o jogo lento, né? Porque é muita decoração. Ó, eficiente. Já melhorou. Mas ainda é pouco, tá? Ainda tá 22% só. Preciso colocar mais pedra, mais coisa. Vamos pegar aqui, ó. Mais pedra. E eu tô já explicando isso daqui também como um tutorial aí pra quem perguntou. Porque algumas pessoas perguntaram nos comentários. Se bem que eu já respondi essas pessoas, né? Eu sempre respondo os comentários aí quando eu tô com tempo. Mas algumas pessoas também eu posso ajudar, né? Adoro essa temperada. Muito grande essa pedra. Eu quero pegar uma pedra mais comprida, assim, ó. Essa aqui. Ah, e o que eu posso fazer também é colocar a... As construções que já são decoradas, né? Que nem as da América do Sul e tal. Que dá uma grande diferença, tá? Fica muito melhor. Opa, não vai colocar no meio do negócio aí, né, Michael? No meio da planta, meu. Tá louco? Calma. Isso aqui eu recomendo você fazer com o jogo pausado, tá? Porque ele é pesado, tá? Às vezes ele vai ficando pesado. E você não consegue fazer. Se você pausar o jogo, fica muito mais liso, tá? Roda muito mais tranquilo o teu game, tá? Pra fazer decoração e tal. Mas vai de você, né? Se o jogo estiver rodando bem pra você, daí não precisa, né? Deixa eu ver aqui, ó. É que o meu zoológio tá muito grande, entende? Ó, 25%. Tá ficando mais ou menos. Tá ficando mais ou menos, né? Mas então, já serviu de ideia aí pra vocês, ó. Ó como fica. Eu posso pegar uns bancos desse, ó. E colocar aqui em volta também, ó. Ó, eu coloco uns bancos aqui. Essa lixeira aqui não faz muito sentido. Eu ia pegar a lixeira da América do Sul, mas... Seria melhor uma lixeira mais normal, né? Tipo essa aqui, por exemplo. Depois eu vou ajustar tudo isso mesmo. Eu não... Tem muito por que eu me preocupar agora. Ó. Deixa eu ver se a lixeira e o banco contaram. Contaram. Aumentou 1% aqui o esquema. 1%. Já é alguma coisa, né? Ó, e daí você pode colocar mais pelos lados aqui, ó. Aos poucos vai... Vai diminuindo lá também, ó. Opa, mas não dentro do caminho, Michael. Coloca fora, né, meu? Ah, mas é que tá... Beleza, entendi. Tão meio juntos aqui. E é bom que faz sombra pra galera também. Eles ficam menos cansados na sombra, tá? Demora mais pra eles cansar, tá? Fica mais escondido, né? Fica bem fechadão o zoológico, né? Mas... Ó. Mas vai ficar legal. Eu gosto, pelo menos. Tem gente que não gosta muito fechado, assim. Eu gosto muito fechado. Ferimento grave descoberto. Quem? Ah, os pavão lá brigando, cara. Vixe. Vixe. Esse pavão vou levar um ano pra arrumar eles, cara. Nossa senhora. Ficou uma plantação de açaí aqui, meu. Ficou uma plantação de açaí aqui. Eu não consigo nem ver onde tá mais o negócio. Olha aí, ó. Agora eu entendo por que as pessoas que reclamam, reclamam. De que tá muito fechado. Ó, já tá em 42%. Diminuiu em 21%. Ó lá, vamos lá. 42% os itens de decoração em volta. E a área negativa foi reduzida pra 21%, em 21%, tá? Ó, a área negativada caiu de 9 pra 7 metros. Tá? Então é bem bom você ter isso daí sempre. Agora é o seguinte, ó. Vamos... Ah, tem gente lá dentro. Se não tivesse gente, né? Se não tivesse funcionário lá, eu ia tirar ele. Tem três pessoas lá dentro. Vamos ver quem tá lá. Eu ia tirar e ia colocar a da América do Sul, a decorada. Eles já estão saindo. Legal, né? Eles ali dentro. Muito bonitinho, cara. Vamos ver mais de perto. Colocar essa câmera aqui. Fica melhor pra eu levar você lá. Ó. Olha aí, que massa. Tem uma grama, né? Crescendo aqui. Muito bacana isso. É muito legal essa área dos funcionários. O cara com... Não larga o rodo, hein, amigão? O cara não larga o rodo mesmo, olha. Parece que tá assustado, né? Tá assombrado, parece. Sei lá. Ele já vai sair daí. Eu já vou meter ele... Aí, beleza. Acho que foi. Foi, foi, foi. Agora não tem ninguém, né? Agora não tem ninguém. Então eu vou tirar isso aqui, ó. A instalação tem energia. Sala dos funcionários pequena. Beleza. Vamos deletar essa. Tá? E vamos pegar uma. Instalações. Dos funcionários. E vou colocar aqui... Funcionários. Aqui, ó. E tem essa aqui, ó. Que é a Sul-Americana. Sala dos funcionários pequena. Acho que eu vou colocar essa. Opa. Calma. Deixa eu ver qual que é a frente. Tá, tá pra cá. Calma. Meu Deus. A pequena... Não, essa não é a pequena, meu. Tá louco? Essa aqui é a pequena. Cliquei errado. Tá, é aqui a frente. Ó, então vamos lá. Deixa eu girar certo essa câmera. Pra encaixar de boa aqui. Calma. Que aqui tem que ter a precisão, hein? Beleza. Fica assim, hein? Deixa eu ver como ficou. Ah, tá bom, né? Ficou uns galhos lá dentro? Se pá. Vamos ver. Não. Olha que sorte a minha, cara. Não ficou os galhos lá. Tá, beleza, hein? Deu certo. Só esse coqueiro aqui. Não é coqueiro, hein? É açaí. Colocar mais pra cá. Tem coqueiro também, mas esse é o açaí. Né? Ó. Então vamos ver aqui a diferença agora. O outro tava em 42, se eu não me engano, né? Vamos ver se melhorou. 57%. 57%. Olha a diferença que deu, hein? Entendeu? Só porque ela é decorada. Entendeu? Então compensa você pôr. Deixa eu arrumar esse caminho aqui. Aí. Aí, beleza. Coloca o caminho certo, né, Mike? Ó, se eu colocar mais um pouquinho, já vai melhorar mais, ó. Ó, ela tava reduzida de 7 metros, né? Agora tá em 6. Se eu colocar mais um pouquinho, vai pra 5 e tal. Por aí vai. Mas já deu pra entender a ideia, né? Já ficou... Muito bom. Já ficou muito bom. Muito melhor do que era, né? Muito melhor do que era. Realmente, eu tô pensando aqui. Agora eu tive uma ideia, cara. Em fazer um bosque. Encher de árvore igual tá aqui, mas fazer um bosque pras pessoas andar. Mais cara de bosque. E dar uma escondida nesses prédios aí. Talvez eu não precise nem tirar o prédio. Eu vou pensar o que que eu vou fazer, hein? Eu ainda vou pensar no que que eu vou fazer. Porque vai ter que melhorar muito isso daqui ainda. Tem que melhorar muito. Beleza. Agora que eu coloquei isso daí. Ó, tem loja aqui embaixo. Tem loja aqui em cima. Tá, beleza. Agora que eu coloquei tudo isso daí. Eu preciso vir aqui, ó. No zoológico. Áreas de trabalho. Aí vem zoológico. Funcionários. Daí áreas de trabalho. Aí eu vou pegar a área entrada aqui. E vou verificar se tá tudo certo, ó. Tá vendo que o que eu acabei de colocar. Que eu troquei. Não tá. Por quê, né? Porque você trocou. Então ele fica fora da área de trabalho. Então tem que vir e pôr, ó. Coloquei. Agora tá sossegado, né? Ah, tem outra coisa que eu esqueci de arrumar aqui, né? Vamos clicar nela aqui. Opa, não. Cliquei no açaí. Pega ela lá no fundo. Aí. E aqui vai ser uma sala de fontes de aprendizagem. Tá? Porque eles descansam. Tá? Eles descansam. E também aprendem, tá? E aprendem. E eles vão recebendo treinamento automaticamente. Eu não preciso gastar dinheiro com automaticamente. Eu preciso gastar dinheiro com treinamento. Os leões tão brigando. Calma aí. Quem que é o brigador? Quem que é o brigão? Cadê, meu? Cadê a briga? É que... Ah! Tão brigando por alfa. Eles já devem ter brigado. E eu acabei demorando pra ver e perdi a briga. Então vamos pegar aqui, ó. É que tem... Ué, mas cadê o outro? Ah, tem esse aqui. Tá, vamos devolver esse aqui pra natureza, então. Ó, vamos pegar ele primeiro. Calma. E vamos ver as condições dele. Tá, ele é de bronze. Beleza. Agora... Calma aí, gente. É muita coisa. Deixa eu achar o outro alfa aqui. O outro alfa. O outro macho. Eles já brigaram. O jogo demorou pra me notificar. Ou eu que demorei pra ir ver, né? É, eu não vou achar ele assim. Calma aí. É que tem muito bicho já aí mesmo. Aqui, ó. Ó, o Zuberi. Ele apanhou do outro, hein? Vamos pegar ele. Cadê você, amigão? Tá, ele tá aqui no cantinho dele. Tá até desacorçoado. Coitado, cara. Tá, então eu vou chamar o veterinário, cara. E vou devolver ele pra natureza. Tá, porque ele não é o alfa. O outro que é o alfa, né? Cadê? Meu, cadê? Eu chamaram o veterinário? Ah, fica aqui embaixo. É que tava escondido. Veterinário é o caminho. Coitado, cara. Olha, ele chega a sair meio tristão, cara. É, eu apanhei, coitado. Ó. Tadinho dele. Foi dormir. Mas o médico já vai vir ver você, hein? E daí, na hora que você ficar bom, eu vou te devolver, cara. Pra natureza. Tem muita fêmea também, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Seleciona um leão. E vem nos lupídia. Coitado, cara. Os leões estão criticamente em risco de extensão. Eu não consigo entender, cara. Gente que caça. Que acha graça em caçar um leão, cara. Sabe? E não é só lá, né? Tem no Brasil também, cara. Tem gente que mata uma onça e se acha um macho. Entende? Porque matou uma onça. Então, olha. Não vou nem falar. O que é um cara desse? É um matador de onça. É que isso daí é uma coisa que vem das antigas, cara. Das antigas. Os bisavô da gente, os vô... É que assim, tem gente... Muita gente nasceu na capital e não sabe o que eu tô falando. Mas quem é do interior sabe. Tá? Os bisavô e tal levavam os filhos, os netos deles... Pra ir caçar onça. E tinha orgulho de falar que... Ah, o meu menino aqui é... Menino matador de onça. Esse menino aqui é matador de onça. Entendeu? Cara, é... É um bagulho ridículo, entende? Mas é coisa dos antigos. Isso tá acabando. Mas agora cabe a nós aqui do futuro, né? Do futuro deles. Que é o futuro deles. É acabar com isso, né? Tipo, parar com esse negócio aí de... Caçar bicho é legal, cara. Porque não tem... Não tem graça você matar um animal, cara. É ridículo, na verdade. Tá bom. Já dei meu desabafo aqui. Já até perdi a linha do que eu ia falar ainda. Tão histérico que eu fiquei aqui com o negócio, cara. Mas tá bom. Ah tá, lembrei. Ah tá, um macho pra 29 fêmeas, cara. Então tá de boa. Eu só preciso... Cadê? O veterinário já veio. Vê ele. Pelo jeito, já. Pera. Aí, beleza. O veterinário já veio. Hot Dog Squad sem vendedor por muito tempo. Ah, legal, legal, legal. Isso já me deu uma ideia aqui do que eu tô precisando fazer também. Que é uma outra área de trabalho pro templo aqui. Vamos lá. Área de trabalho. Vamos criar uma nova área, tá? Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar um serviço. Vai dar um serviço por quê? Porque eu vou ter que selecionar vendedor por vendedor pra trabalhar nessa área aqui. Tá, vamos selecionar toda essa área. Ó. E todos os vendedores que estão nessa área, eu vou ter que colocar eles pra entrar na área, né? Pra trabalhar na área. Tá, um mecânico aqui eu acho que vai ser o suficiente, né? Porque... Cara... Eu acho que vai ser, porque só tem... Só tem coisa de caixa... Ué, por que não tá selecionando? Só tem coisa de caixa automática aqui. Não tem nada que estrague... É, tem negócio de energia também que eu selecionei agora pro... Ô, jogo, seleciona aí, meu. Oxi. Ué, o que tá acontecendo? Aí, agora selecionou... Ué, bizarra, hein? Às vezes é porque tem muita construção em volta e ele devia estar se perdendo, ó. Porque eu tô em cima do templo, tá vendo? Tá, beleza. Deixa eu ver o que mais tá faltando. Ó, tá vendo? Às vezes ele não funciona o clique do mouse. Ô, meu mouse aí não passa o cucuí. Espero que não, porque eu troquei esses dias. Ó. Ó, vamos pensar aqui. Aqui já é a área dos hipopótamos, hein? Só que aqui ele tá dizendo que é o seguinte. Não tem nenhuma sala de funcionários aqui, tá? Então, aqui que é aquilo que eu queria ver, ó. Tá, no vídeo passado eu fiquei em dúvida se eu poderia selecionar uma construção pra fazer parte de duas áreas de trabalho diferentes. Que eu quero pegar uma das salas de descanso que tem aqui e colocar pra eles aqui. Entendeu? Pra ela servir pra duas áreas. Vamos ver aqui, ó. Tem uma sala de descanso pra cá, se não me engano. Que foi a que eu coloquei agora, né? Eu acho que funciona, cara. Beleza, tem essa. O que que é isso aqui? Posto veterinário. Beleza, mais uma sala dos funcionários. Eu vou deixar essa... Meu Deus, um animal fugiu. Calma, eu já vou ver. Beleza, tem duas salas dos funcionários aqui, né? Eu tenho que colocar uma sala dos funcionários grande, hein? Vou ter que pôr, cara. Vou ter que pôr. Mas beleza, essa daqui tá boa. Tranquilo, agora eu quero ver o seguinte. Vamos lá. Então o nome dessa aqui vai ser área de trabalho templo, tá? Templo traço shopping. É um shopping aqui, hein? Templo shopping. Beleza. Agora vamos lá. Quando eu seleciono ela, ela me diz aqui que tem esses dois e roxo também tá dentro dela. Hum, que legal. Eu acho que quando tá roxo diz que faz parte de duas áreas. Agora é isso que eu vou conferir. Agora aqui na entrada. Isso mesmo. Que legal. É bom saber isso. É bom saber isso. De saber que quando um negócio faz parte de mais de uma área de trabalho, ele fica roxo. Ótimo. Perfeito. Era isso que eu precisava. Ótimo. Agora vamos ver o que esse bicho fugiu aí, cara. Como assim, cara? Por onde você fugiu, meu irmão? Ei, jogo. O que aconteceu, cara? Esse pavão fugiu aqui. Beleza. Já já vai vir alguém cuidar dele aqui. Porque agora tem trabalhador suficiente pra cuidar dele, né? Como que ele fugiu, cara? Sei lá, meu. Será que tá degradada essa barreira aqui? Pode ser. Pode ser que a barreira esteja degradada. Eu já tenho 59 pavão aqui dentro, cara. Mano, é muito pavão, velho. Não dou conta de cuidar de pavão, cara. Eu vou ter que pegar todos esses machos aqui. Todos, tá? E dar anticoncepcional neles. Todos os machos. Senão eu não vou conseguir... Olha lá, tá brigando. Tá brigando. Para de brigar. Para de brigar. Para, vocês dois. Abrigo. Não tem nem mais abrigo pro bicho, cara. Ó, vamos devolver pra natureza. Vai pra natureza. Porque não tem medalhinha. Vai pra natureza. Você também, amigão. Deixa eu ver. Ó, você tem medalhinha. Pode ficar. Porque os de medalhinha é bom que a gente... Eles se reproduzem melhor, né? É, quer dizer. Eles vão ser pavões melhores os filhotes, né? Beleza. Mas eu não vou cuidar de pavão agora. Vai ter vídeo só pra cuidar de pavão. Agora é outra coisa. Eu preciso colocar os vendedores, tá? Dentro da área de trabalho. Deixa eu ver. Vamos colocar essa câmera aqui. Olha que legal, hein? Quem não tinha... Vamos aproveitar agora. Pra quem não conhece o shopping. Conheceu o shopping, hein? A gente vai andar pelo shopping todo agora, hein? Nossa senhora, mano. É muita gente aqui dentro. Tá bom. Mas é legal, hein? Cara, que lindo que ficou isso aqui. Eu não esperei que ia ter tanta gente aqui e tal. Tá muito massa. As pessoas atravessando as paredes, cara. Ou não? Ah, não. Estão só entrando no banheiro. Então vamos lá. Calma aí. Gente do céu. É muita coisa pra cuidar? Tá. Então o nome... É templo o nome da minha área. Então a gente vem aqui, ó. Clica aqui na lojinha. Clica no funcionário. Já ensinei bastante a fazer isso, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Vai ser o... Cadê, ó? Ué, cadê? Templo Shopping. Agora ele só trabalha no Templo Shopping. Esse aqui também, ó. Vamos lá. Seleciona ele. Vem aqui e... Sem área de trabalho. Olha, tá vendo? Ele trabalha em qualquer área, né? Então vai trabalhar só no Templo Shopping. Aí ele não precisa ficar andando. Olha, esses dois foram. Tem mais dois aqui, ó. Ó. Templo Shopping. Tá começando a ficar complexo o meu jogo, hein? De tanta área de trabalho. De tanta coisa que a gente tem pra gerenciar, hein? Eu tenho que gerenciar sabe o quê também? O valor das mercadorias, cara. Que vende na loja. Entendeu? Olha que massa esse shopping, cara. É uma praça de alimentação e shopping. Porque tem lojinha de presente também aqui dentro. Ó. Tem pro shopping. E daí eu tenho que colocar os trabalhadores reserva também, né? Porque na hora que eles vão descansar, precisa vir os reserva. Entendeu? Tem pro shopping. Eu gostei disso aqui, hein? Eu gostei do resultado final desse shopping. Ah. Eu, pra falar a verdade, eu tô gostando do resultado final do zoológico inteiro em si, sabe? Eu tô muito feliz com essa série, gente. Muito feliz mesmo. Acho que é a série que eu tô mais satisfeito aqui no canal. Não só porque vocês estão assistindo bastante e tal. Mas também porque... Tá ficando bonito, cara. Sabe? Tá ficando bonito. Tá ficando... A interação de vocês no comentário tá muito bacana. Tá muito legal. Ué, o que essas pessoas são... Tá preso? Tá preso. Não tá? Tá preso, cara. Pera aí. Ó, meu. Vamos. Sai daí. Cara, os caras estão totalmente presos aqui, meu. Vamos tirar. Aí, beleza. Vamos salvar a vida deles. Caraca, meu. É muita gente presa. Vou pegar... Quem tá dando zigue-zague aí, eu vou tirar. Caraca. Tá socado de gente preso. No plano de riso, você podia melhorar isso, né? Caramba, gente. Tem mais de 100 pessoas aqui, cara. Nossa, vai todo mundo correndo pro banheiro agora, hein? Pegar essa mulher. O grupo dela, né? É porque eles estão fazendo fila... Ah, eles estão fazendo fila pra ir no caixa eletrônico. Não tem tanto espaço ali, né? Ô, gente. Vamos. Sai daí, meus amigos. Tem que desbugar. É que não para de entrar gente ali, cara. Eles querem sacar dinheiro. Eles querem gastar dinheiro. É a vida deles é gastar, cara. É a vida do americano, mano. Vai. Sai daí. Olha o tanto de gente que tinha, cara. Acho que eu já tirei 150 pessoas daqui. Fácil. Não vai acabar. Caraca, bicho. Como o jogo que você foi fazer isso? Aí, beleza. Acho que esses ali não estão presos, né? Acho que não. Acho que tá de boa agora, hein? Deixa eu ver. Ô, meu. Por que vocês ficam presos aí, cara? Não dá pra entender, cara? Beleza. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá de boa, hein? Nossa, cara. Que trampo arrumar os caras, hein? Que serviço. Mas, beleza. Destravei os caras. Uma coisa a menos pra se preocupar. Agora aqui, ó. Mesma coisa. Vamos colocar ele no... Tempo Shopping. E vai lá. Então faz o seguinte. Vamos conversar aí nos comentários. E me dizer... O que que vocês estão achando da série no geral, tá? No geral. No geral. Não só de um habitat específico. Não só sobre o templo. Né? Com o templo shopping aqui, né? Mas sobre o geral, assim, da série. Vocês estão gostando também? O tanto que eu tô gostando de fazer? Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. Porque, olha... Deu trabalho? Deu trabalho. Mas tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no Jogando Muito, que vai ser um prazer enorme para mim tê-lo ou tê-la aqui no canal todos os dias comigo. Fique à vontade para escolher um desses vídeos aqui de sugestão que eu estou dando pra você. Eu aposto que você vai gostar bastante de assistir, beleza? Valeu? Aquele abraço, logo, logo tem mais e tchau, tchau.